É bem bonita, é uma coisa qualquer, É tão quebra-se sempre, é um sempre extenso, O mesmo livre e o manso, é de ser nos seus altos, O mesmo livre e o mesmo extenso, É bem bonita, é um sempre extenso, É bem bonita, é um sempre extenso, É muito extenso, é um sempre extenso, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL